Para quem chega no Mac OS X, tem uma coisa que as pessoas se esbarram logo de cara. Todo Mac, quando ele vem, ele não tem um C cedilha. Quando você pega um teclado assim, o padrão dele é o padrão americano. Então, como é que a gente faz para botar isso no padrão brasileiro ABNT2? Muitos usuários vão na internet e baixam esse teclado que a ABNT2 instala no Mac. Essa é a maneira mais errada. Porque aí você vai acabar transformando a tecla dois pontos em C cedilha, vai ficar uma zona no teu teclado e você não vai se entender com ele. Você não precisa baixar absolutamente nada. Você tem que vir aqui, em preferências do sistema, teclado, ele vai abrir nessa tela aqui e aqui você vai imputar e você vai aqui adicionar esse teclado que eu adicionei aqui. Não português. Você vai usar esse aqui. O S O ponto S Estados Unidos e Internacional PC Esse é o teclado correto para o Mac. Vou te explicar por quê. Quando eu abro uma nota, quando eu quero fazer um C cedilha, do lado da tecla aspas tem uma vírgula embaixo. Eu vou apertar a vírgula e vou apertar o C. Ele fez o C cedilha. E o restante da acentuação, por exemplo, I, vou fazer aqui. Entendeu? Quero fazer o I lá com acento. Normal. Ele vai entender. Por exemplo, C cedilha e o O é tipo ONS, né? Que nós, no teclado ABNT2, usamos muita acentuação, por ser a língua portuguesa. Nos Estados Unidos, ele não tem muita acentuação no inglês dele. Então, o que que acontece? A gente tem que fazer essa configuração aqui, ó. Essa é a mais correta de todas. Na preferência do sistema. No teclado. E imputar esse teclado aqui dentro. Só vir aqui no maisinho. Tá? Essa é uma dica muito legal. que, assim, muitos técnicos, quando vão visitar clientes que têm Mac OS X, acabam errando feio. E não sabendo explicar. E aí a pessoa vai ter que se adaptar a esse teclado. Ele comprou o Mac e vai ter que se adaptar desse jeito aí mesmo. Entendeu? O teclado brasileiro é outra coisa. Espero ter ajudado a todos com essa dica aí. Tchau.